Fala pessoal, vou fazer um exercício aqui com vocês agora, considerando os conceitos sobre declinação magnética, linha isogônica, linha agônica. Vamos lá, considera um ponto A situado sobre uma linha agônica. Linha agônica é uma linha onde todos os pontos ali, a declinação magnética é nula. A declinação magnética é igual a zero, ou seja, a direção do norte magnético naquele ponto é igual à direção do norte verdadeiro. E um ponto B situado sobre uma linha isogônica. Linha isogônica é uma linha de declinação magnética, tá? O valor 3 graus este, tá certo? Sabe-se que o azimuth verdadeiro de AB é de 45 graus e 30 minutos. Qual o valor do azimuth magnético de BA, ou seja, de B para A? Então, o que você tem que fazer, olha só. Então, eu tenho um ponto A situado sobre uma linha agônica. Então, o norte magnético é igual à direção do norte verdadeiro, porque a linha é agônica. Na linha agônica, a declinação magnética é igual a zero grau. E um ponto B situado sobre uma linha isogônica de 3 graus este. O azimuth verdadeiro de AB é de 45 graus e 30 minutos. Então, olha só. Aqui é o B. O azimuth de AB verdadeiro de 45 graus e 30 minutos. Aí, eu falo o seguinte. Este ponto B está situado sobre uma linha isogônica de 3 graus este. Você sabe que este valor aqui, olha só, é a declinação magnética. A declinação magnética, então, olha só. Se eu puxar uma norte verdadeira aqui, olha só como referência, que é paralelo aqui, está falando o seguinte. A declinação magnética é 3 graus este. Então, o norte magnético está para cá. Por quê? A declinação, ela é a este, olha só. Ele é oriental. Se fosse ocidental, a declinação é oeste. Então, o norte aqui, olha só. Magnético está à direita do norte verdadeiro. Por quê? Este ponto B situa sobre uma linha isogônica de 3 graus. Então, a declinação magnética aqui, olha só. De 3 graus este. Então, a declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Agora, olha só. Ele está querendo o azimut magnético de BA, ou seja, de B para A. O azimut magnético, ele parte do norte magnético e vem aqui até o alinhamento. Então, este é o azimut magnético de B para A. Se você prolongar aqui, olha só, eu tenho que este ângulo daqui é igual a este, não é isso? Então, qual que é este valor aqui? Este valor acrescido aqui de 180 graus vai dar o azimut magnético de B para A. Então, olha só, se eu fizer este ângulo daqui, que é igual a este, menos a declinação magnética, vai me retornar este valor. Se eu fizer este valor mais 180 graus, dá o azimut procurado. Então, o azimut de B para A magnético vai ser igual a 45 graus, 30 minutos, menos, olha só, que este valor tudo aqui, menos 3 graus, que é a declinação magnética, menos 3 graus, mais 180 graus. Então, eu peguei, olha só, este ângulo, menos este, dá este, mais 180 graus, dá o ângulo que eu estou procurando. Então, o azimut magnético de B para A vai ser igual a 45 graus. Então, deixa eu apagar aqui, 45 graus, 30 minutos, menos 3 graus, mais 180 graus. Então, 222 graus e 30 minutos, é o valor do azimut magnético de B para A. Está certo? É isso aí, espero que tenham entendido, um abraço, até mais. – Poo, é isso aí, vamos. – Poo – Obrigado.